Muito boa noite, senhores jornalistas, um boa noite especial para os nossos telespectadores e rádio ouvintes. Cumprem-nos informar que temos mais seis casos positivos com idades compreendidas entre os 9 e 29 anos de idade. Quatro relacionados com a cerca sanitária do Hoje Ainda, um caso relacionado com a cerca sanitária da Multiperfil e um caso positivo na província do Conza Norte e que aguardamos por esta altura a informação epidemiológica para avaliar o seu vínculo. Desta forma, nas últimas 24 horas, foram confirmados seis casos novos. Temos um total cumulativo de 172 casos, oito óbitos e 66 recuperados. Por esta altura, temos 98 casos ativos, entre os quais um que requer atenção especial. Os restantes são assintomáticos e estão em tratamento nas nossas várias unidades de prestação de serviços de assistência à Covid. O Centro Integrado de Segurança Pública recebeu 76 chamadas, das quais uma foi alerta de caso suspeito de Covid-19, 71 relacionadas com pedidos de informação e 4 denúncias. É importante também fazer aqui um balanço do que foi a nossa atividade laboratorial. Vale referir que estamos a testar no nosso Instituto de Luta Contra o Sida, Hospital Militar e Instituto de Investigação em Ciências de Saúde. Temos um total de amostras recebidas, 19.840, 172 amostras positivas, 15.654 negativas e 4.014 amostras em processamento. Em termos de altas da quarentena institucional, tivemos 15 altas, 14 em Noanda e uma alta na província do Bié. Mantenha-se a cerca sanitária do Hoje Ainda, que prevemos fazer o seu levantamento amanhã. Mantenha-se a cerca sanitária da Multiperfil, a cerca sanitária de Luanda, a cerca sanitária nacional e continuamos em estado de calamidade.